O prefeito Rafael Calef disse que os 14 consórcios estão unidos para formar a associação porque é através dos consórcios que é possível viabilizar exames para a população resolvendo a demanda das filas das cirurgias eletivas. É através dos consórcios que a gente consegue fazer exames, cirurgias, consultas, enfim. Cirurgias essas que eram de responsabilidade do Estado. O que nós municípios estamos fazendo e realizando. Então os consórcios têm sido um verdadeiro braço da saúde pública. E nós aqui em Santa Catarina, nós precisamos nos organizar tal o qual o Paraná se organiza. O Paraná tem uma associação de consórcios e ainda nós não a temos. Então nós conseguimos fazer com que todos os 14 consórcios de saúde de Santa Catarina estivessem reunidos em Florianópolis, na capital do Estado, e avançamos. Na terça-feira próxima, temos uma importante assembleia já para a criação da assembleia de consórcios aqui de Santa Catarina e lá vamos estabelecer quem vai ser o presidente e vice-presidente. O prefeito Rafael disse ainda que o reconhecimento dos consórcios por parte do governo federal ajuda na conquista de recursos para a saúde pública. A União, através do SUS, tem que reconhecer os consórcios. E a nossa luta agora, através da associação, a gente ganha força política, além de ter a questão técnica, que faz os exames, cirurgias, consultas, nós temos a questão política para fortalecer e ser reconhecido, para vir dinheiro para os consórcios. Vou dar um exemplo simples. Uma consulta no consórcio, R$ 75,00. Quem paga é o município. E a União, que deveria repassar os R$ 10,00 da tabela SUS, não repassa. Essa produção não vem para o consórcio. E é essa a nossa briga para poder, claro, cada vez crescer mais e atender mais as demandas da nossa população.